W.A. Play Produções Quando estou sozinho eu penso em ti Naqueles momentos lindos com você Tudo que eu fiz foi pra te ter aqui Eu não aguento mais tanto sofrer Quero ouvir? Eu amo você Eu quero te ver Show! Essa falta que você me faz Dói o peito e a saudade aumenta mais A vida não é nada sem você Eu não aguento mais tanto sofrer Quero ouvir vocês! Eu amo você Mais forte, mais forte! Eu amo você Eu quero te ver Simbora, balançar! Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver